Stay with me Olá galera, bem vindos ao meu canal novamente Desculpe por ter sumido muito por esses tempos, tá bom? Porque é muita coisa pra resolver Estava sem faculdade e tem o que pensar em gravar A faculdade está sendo corrida, tá? Pra mim Mas estou de volta no canal, prometo que não vou deixar de gravar mais vídeo pra vocês Então esse tema vai ser muito legal, tá? Espero que vocês gostem, tá bom? Não esquece de deixar seu like, de compartilhar e de se inscrever no meu canal Obrigadão e roda a vinheta aí E aí galera, bem vindos Então, como vocês viram a vinheta, vou falar hoje sobre os bloquinhos de carnaval Estamos em ritmo de carnaval e começou o carnaval desse mês, desse ano de 2019 Com muitas, muitas novidades Principalmente aqui em São Paulo, muitos bloquinhos Muita coisa passando na TV, os desfiles de carnaval na TV E eu vim falar um pouco, falar sobre isso E falar sobre os riscos que acontecem nos bloquinhos Como se prevenir, né? Assim, pelo meu ver como me prevenir, assim, nos bloquinhos, né? De carnaval Então, eu não sou fã de assistir em televisão o desfile de carnaval, né? Então, assim, faz tempo que eu não saio pro bloquinho de carnaval E, assim, em vários bloquinhos de carnaval aí Rolando, tipo, pela cidade, né? Pelo Facebook, Instagram, Twitter, né? Pra você escolher qual que você tem Que você se sente à vontade em ir, né? E, principalmente, assim Eu queria muito ir pra algum bloquinho de carnaval Mas dessa vez não, não vai ser Talvez não vai ser, não vou conseguir ir Mas, assim, tenho amigos, né? Faculdade, amigos também que vão nos bloquinhos E falam que são muito legais, né? Assim, pra você se divertir E, assim, né? E tem também um bloco de carnaval Não só em festas Temos que nos prevenir, né? Porque o bloquinho de carnaval é Nada mais é pra quem está solteiro, né? Pra poder ir, né? Vai, encontra o crush A crush, né? Conhece alguém lá pra ficar Mas lembre-se, gente Prevenção é tudo Use camisinha, tá? Principalmente porque Ninguém quer ser pai e ser mãe Assim, do nada, né? É inesperado, né? Um bloquinho de carnaval já vai, né? Doutor daqui a um mês Mas vai saber que você vai descobrir Que é pai, né? Que é mãe Nossa, totalmente horrível Né? Então, assim, tomar cuidado Pra não... É... Por causa das bebidas, né? Beber do copo de outra pessoa Porque tem muita gente Que é sacana Então sempre Pra fazer gracinha, né? Coloca alguma coisa Dentro do copo E já vai passando Então, tomar cuidado com isso também E principalmente Pro grupo LGBTs, né? Que sempre É... É... Como posso dizer? É... São usados como bullying, né? Né? São simplesmente Os grupos LGBTs Que são os mais atingidos Né? Então eu falo assim Uma... Assim, pras pessoas Gente Grupo LGBTs Por favor Assim, tipo Vamos andar tudo em grupo, né? Que andar... Andando em grupo Você é mais fácil Porque... Se mexer o culo Mexe com todo mundo Então tá todo mundo ali Pra se defender, né? Pra ajudar a se defender Então... Tomar cuidado, né? Porque tem muitos homofóbicos Ainda mais Na época de carnaval Muitos homofóbicos Estão aí na rua Pra fazer o mal É... Boquinho de carnaval aí Você precisa se divertir Né? Com seus amigos Fazer amizades Né? E voltar tranquilo pra casa Sair Se divertir Voltar tranquilo Né? Várias fotos Tirar várias fotos Né? Pra poder Aquele clima bom, né? Então, assim Eu vejo assim Que se For pra sair no carnaval Assim, esses bloquinhos Principalmente os bloquinhos De famosos Como hoje Vai ter o bloquinho Da Gloria Groover Nossa Tudo Vai ser perfeito esse bloco, né? Pena que eu não vou estar lá Mas Esse ano, né? Quem sabe ano que vem A gente esteja lá Em algum bloquinho De famoso Né? De algum cantor famoso Mas Como a gente É... Tem muita coisa É... Faculdade Essas coisas Ainda tem condição É assim, gente É assim, gente A vida é assim Universitário Vida de estudante Né? Tem todos Os seus altos e baixos É... Fazer... Aí a gente tem que aceitar Né? Tem que aceitar Como a gente é, né? E... É isso, galera É... Só tomem cuidado Assim Prestem atenção Tá? No que Fazendo os bloquinhos De carnavais Que são muito legais Tem vários bloquinhos Você vai fantasiado Vai... Ou não Né? Porque depende Da pessoa Se quer ir fantasiado Ou não Né? Se divertir Né? Pular carnaval Ser feliz, né? Mas é... É... Saúde Segurança Em primeiro lugar Né? Tem que sair De casa consciente Né? E seguro Pra não acontecer Nada de errado Né? Porque Vários perigos Na rua Principalmente No carnaval Ainda mais Que o grupo LGBT Que são os mais atingidos Né? E a gente Assim Né? Tem que ter consciência Né? De tudo que a gente Tá fazendo Então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado Nesse vídeo E se você Tem alguma opinião Sobre esse tema Do bloquinho de carnaval Ou tem alguma Sugestão Né? Que possa ajudar Todos aqui Os meus seguidores Né? Que Estão aí Estão me ajudando É só Deixar seu comentarinho Embaixo Deixar uma ideia Pra gravar Tá bom? E Estarei de volta Prometo que não sumirei mais E Essa semana Né? Essa semana Vou Mostrar mais uma vez O pessoal da faculdade Pro meu jornalismo Pro meu jornalismo E também Alguns Amigos Amigas Que eu tenho Na faculdade A gente vai Promover Assim Os jornalins Os vídeos Bem legais Tá bom? Então Não esquece De deixar seu like De comentar E de Se inscrever Beijão E eu despeço Com vocês Né? Foi isso Desculpem Por sumir Não sumirei mais Tchau 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 Obrigadão Tchau